Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que estão aqui A Eterno do Bradesco, The One e também Santander, o Limit e Mastercard Black Por que os três cartões? Você vai entender agora E é sobre esse assunto que iremos falar aqui no canal hoje Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país E eu convido você a se inscrever nesse canal Dá um joinha pra gente aí, um likezinho Pra gente poder continuar crescendo cada vez mais E poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça Aqui totalmente gratuito Pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube Onde você pode falar comigo por e-mail Iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail Vídeos exclusivos todos os dias Além de lives exclusivos pra membros E poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda Participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias Passagens como essas, baratas Olha que baratas essas milhas Pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês Que tem no grupo Iniciante Pleno Você também tem no grupo Ama o Alta Renda E pode falar comigo pelo WhatsApp Promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo Participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens E ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento Comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país Você pode ter o contato comigo direto Pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo Só clicar no QR Code aqui Vem pro nosso grupo Bem gente, por que os três cartões? Que muitos membros me pediram Pra que eu fizesse uma montagem de dois cartões Que seria legal pra combinar com o A Eterno do Bradesco O A Eterno do Bradesco Ele é um dos cartões mais luxuosos do Bradesco Juntamente com o Centurion Que é o America Express preto do Bradesco O Bradesco, a Eterno Ele é feito de metal Um cartão muito bonito Vocês estão vendo a mesa aí E um cartão muito legal Porque ele tem acesso ilimitados Às salas do Lounge Key E nas salas do Dragon Pass Tanto o titular Quanto os adicionais Por ser ilimitado Você tem acesso aí A várias salas IPS Mais de 1.500 salas no Brasil e no mundo Usando o Lounge Key e o Dragon Pass O titular Os quatro cartões adicionais E 12 convidados por ano Com este cartão Você pode levar 12 convidados Juntamente com você durante um ano Pra poder usufruir das salas VIP Do Lounge Key e do Dragon Pass A pontuação do cartão A Eterno É de 4 pontos por dólar gasto E os pontos nunca expiram O cartão Traz aí o luxo De ser um cartão feito de metal E exclusivo Pelo Bradesco A Eterno A exigência Pra ter esse cartão É de no mínimo 75 mil de renda E também Um limite mínimo De 150 mil reais Pré-aprovado Há alguns casos De membros Que deram upgrade No Visa Infinite Para o A Eterno E tem membros Que já foram aprovados Baseado ao grande relacionamento Com o Bradesco De 15, 20 anos E aí Aprovaram o cartão A Eterno Para esses clientes O spread varia de 5,66% E OF de 4,38% Anuidade 1848 Em 12 parcelas Não tem programa de isenção De anuidade deste cartão Bem, como vocês viram Ele é bandeira Visa Mas ele é completo Com o Lounge Key e Dragon Pass E o que faltaria então Para combinar com a bandeira Visa Eu não sou muito apelo Vocês sabem que eu não tenho muito apelo Para você ter o mesmo cartão Do mesmo banco E ficar refém De uma instituição financeira só Porque lá na frente Pode ser que eles aumente Muita anuidade Ou tire os benefícios Você não fica refém De um banco só Então o legal É ter uma outra bandeira Uma segunda Ou terceira bandeira De um outro banco Então caso você tenha O Santander Unlimited Mastercard Black Ele faria ajuste também Com o Visa do Bradesco Porque o Mastercard Black Do Santander Unlimited Ele traria para você O acesso limitado As salas do Lounge Key Para o titular Para os 7 cartões adicionais de graça E 8 convidados por ano Para o titular Levar convidados E também acesso limitado As salas do Mastercard Black 1 e 2 Do aeroporto de Guarulhos E além disso Você teria a pontuação De 2,6 pontos por dólar nacional E 3 pontos fora do Brasil Os pontos não expiram Como o do Aeterno E o programa de fidelidade É o Esfera Que você transfere para Latam Azul, Smiles Ao Acor E também a Ibéria Junto ao Esfera O do Bradesco Vai para a Livelo E além disso A anuidade é 2 mil reais Porém isenta Por gastos De 30 mil por mês Os pontos dele Nunca expira Ao programa da Esfera Tecnicamente O único benefício A mais Que seria interessante É a Mastercard Black A sala VIP Porque pontuação inferior Ao Aeterno O programa de fidelidade Sim seria interessante Que é o Esfera Então seria 2 pontos legais Que o cartão teria Contra o Aeterno Então ele faria a JUSA E uma combinação legal A Eterno E o Santander O Limit E Mastercard Black No caso Geralmente que você tem O Mastercard Black Você tem a dupla oferta Do Santander O Limit Teria o Visa Infinite E o Mastercard Black Mas não faria sentido Ter os 2 cartões Visa Sendo que o Aeterno É ilimitado A outra jogada Seria o Itaú The One Por quê? Porque ele tem Uma pontuação legal Pontua 3 pontos E 3,5 fora do Brasil Os pontos não expiram Ele é ilimitado As salas Da Mastercard Black 1 Mastercard Black 2 E Mastercard Black 3 The Club By Mastercard Black Os pontos Nunca expira o Latans O Smiles E Tap Miles Go Ou seja Observa que os 3 cartões Nenhum transfere para o mesmo Tirando aí A Latans O Smiles A Livelo Tem um amplo leque De parcerias e benefícios No caso Do Santander Esfera Seria o AuaCore E no caso A Iberia A Livelo Seria a AuaCore E também teria a Iberia Porém com uma conversão maior E no caso O Itaú A TAP Que nenhum dos dois Teriam fácil A não ser o Bradesco Centurio Com a Livelo Então no caso aqui Você teria um outro cartão Com jogada estratégica Para uma jogada estratégica Para a TAP Então quem é fã da TAP Ficaria logicamente Com o The One Que seria uma estratégia legal O The One Ele é feito de metal Como também O A Eterno E também O Santander O Limit Os meus 3 cartões São de metais O Santander O Limit Somente para alguns clientes Convidados O The One Ele tem a anuidade De 4 mil reais Ela é isenta Por investimento 5 milhões Ou minhas vantagens Nível 5 Ou ainda Você ter um gasto De 60 mil por mês 100% 30 mil por mês 50% O cartão tem acesso Com exclusividade A sala The Club By Mastercard Black Então A The Club By Mastercard Black O do Santander Olimit Ele não teria E o A Eterno Também não Então seria uma outra Estratégia legal Uma sala mais exclusiva Do Alta Renda O cartão tem acesso Limitado A salas do Lounge Que o titular Os 6 cartões adicionais E 12 convidados Por ano Então É uma outra pegada Legal do cartão The One Além do The Assist Que é um programa De benefícios Que tem ao cartão Do The Assist Que você pode falar Pelo WhatsApp Por telefone Ou por e-mail Com eles Para trazer Traz de benefício Para você Com mais exclusividade Ao The Assist Seria esses 3 cartões Mais estratégicos Juntamente com a Eterno Porque a Eterno É um cartão Muito bom É um cartão Muito forte E não seria legal Ter um cartão Mediano Com esse cartão Uma porque O cartão A Eterno Ele já tem o luxo De ser um cartão De metal Exclusivo O The One Também é um cartão De metal Exclusivo E o Santander Olimit Também Uma pegada legal Esses 3 cartões Aqui Logicamente Que eu não aconselho Ter os 3 Porque a noidade É muito cara Praticamente 2 mil O Eterno 2 mil O Limit E 4 mil Aqui Quase 8 mil Porque o valor Dos 3 Daria 7.818 Então quase 8 mil reais 3 cartões De crédito Muito caro Então daria Para você escolher Analisar Qual é o perfil Que você quer Juntar pontos Você quer o Santander O Limit Que vai para a Ibéria Ou Aua Cor Você quer o The One Que vai para A TAP E também Latam Azul Smiles Ou você quer Manter o Eterno Sozinho Sem nenhum dos cartões Black Mas eu faria assim Usar um cartão Talvez esses 2 cartões Seria a melhor escolha Se você Trabalha com a TAP Ou se trabalhar Ou se trabalhar com a Ibéria Seria esse Leandro Mas a Leandro Mas o O Livelo não tem Ibéria Tem Mas ali é mais caro É 3,5 por 1 Aqui é 2 por 1 A pontuação Está aí para vocês Os 3 cartões Para se juntar Ao Eterno Qual desses Você escolheria Para você Comenta aqui embaixo Do vídeo O maior canal De cartões E bancos Do país Há mais de 8 anos Pela plataforma Do Youtube Somos o maior canal De cartões Do Brasil Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Vai para Luiz Henrique De Oliveira Um grande abraço Pedro Macedo Um grande abraço Tazio Marinho Um grande abraço E Dalton Luiz Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto